Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e hoje eu vou mostrar aqui uma blusa feita com fio Classic Pool da Círculo. Eu amo demais esse fio, pelo fato de que você pode usar todas as agulhas que tu desejar, que todas ficam boas. Desde a mínima, da 4, da 5, da 6, até uma 8, 9, 10. Já fiz o teste, gente. Fica incrível, tá? E aqui, nessa blusa, eu usei agulha 6mm e agulha 7, tá? 6 na barrinha e lá embaixo, comecei de baixo pra cima e 7 no corpo, tá? Daí, subi com a 7 e fui até o fim, tá bom? Ela não tem grau de dificuldade nenhum, ela é super fácil de fazer. Tudinho no ponto básico, ponto meia e a barrinha um por um também, super fácil de fazer, tá? O vídeo tá bem explicadinho pra vocês, a videoaula. E também tô mostrando aqui, eu fiz ela curtinha por gosto, tá, gente? Eu fiz ela curtinha por gosto, proposital, porque eu queria usar ela com saias longas, saias altas, cintura alta, calça, cintura alta. É proposital, tá? É por gosto mesmo. Tô mostrando aí pra vocês, como vocês sabem, eu faço os meus looks, né? Então, sempre de acordo com o que eu tô gostando de usar. Mas vocês podem fazer a adaptação como quiserem, né? Compridinha, compridona, esse é um molde que dá pra fazer um coletão, também fica estiloso, tá, gente? Dá pra colocar mangas, tá? E o fio Classic Pool, ele tem uma... o tex dele é um tex bem legal, tá? É um tex grossinho, mas ele é um acrílico, tá, gente? Ele não é linha, tá? Ele é fio de lãzinho, assim, acrílico, né? Então, só pra vocês saberem que dá pra fazer na linha, tá? Pro verão. Eu fiz essa blusinha porque eu não tenho muita peça meia estação pra temperaturas, assim, tipo, 20 graus, aquela coisa toda, 22 graus pra uma noite, porque eu não tenho. Então, eu tô começando a fazer essas roupas porque eu também não tenho, né, gente? Tá? Aí eu começo a lembrar o que que eu não tenho, o que que eu preciso ter pra quando eu preciso usar, sabe? E quem não gosta de um pretinho e branco básico, né, gente? É um P&B. Eu adoro um P&B. Eu adoro preto e branco. Eu quase não faço aqui no canal, né? Então, tô aí mostrando pra vocês. A blusa, tá? Ela não tem acabamento na cava, simplesmente fui fazendo tudo em meia, tá? Ela é aquele decote de preguiçoso que eu falo, que tu faz direto, que não tem que deixar na espera, tá, gente? Sobe reto, faz a barra um por um. E super legal de trabalhar. Como eu falei, eu fiz ela curtinha, ela ficou com 40 centímetros de altura, tá? Mas vocês façam o cropped ou a blusa ou o longão de vocês, do jeitinho que vocês gostam, tá bom, gente? E assim, outra coisa, aí eu brinquei com as listras super aleatórias, assim, super assimétricas. Eu não pensei muito, ah, eu vou fazer tudo simétrico, tudo certinho, cada volta, cada tudo. Não, fui fazendo. Ela pode ser feita na agulha reta e pode ser feita na agulha circular. Eu fiz na circular, porque eu detesto costurar, cês sabem, né? Então, eu só costuro o mínimo possível agora, porque eu gosto de otimizar meu tempo. Então, tá, gente, é isso. Fiquem aí, admirando a blusa. Vídeo-aula está na sequência, tá? Eu desejo um abração pra vocês. Tudo de bom, já dá um like aí, comenta se tá gostando do vídeo. E se vocês vão fazer. E se fizerem, por favor, me marquem nas redes sociais. O meu arroba, ateliê, patriciahagman, do Instagram. E comenta aqui também, pras colegas verem, tá, gente? E pra mais pessoas poderem ter uma aula legalzinha como essa. Um abração pra vocês e até logo!